É a matriz Menina singular Capaz de transformar Em desenho Em arte final Hey, aqui é o Ramjoki, estamos aqui para mais um vídeo de Vida de Guaxinim E hoje vai ser uma tag Temos aqui algumas perguntas Aqui no meu celular Pra vocês não acharem que foi um puxão Sei lá onde Não lembro quando essas coisas ficam virando, sabe? Temos 41 perguntas aqui E eu vou responder elas Com uma palavra só Vou tentar fazer o vídeo não tão curto E provavelmente Ou a bateria da câmera Ou a da minha iluminação com uma lâmpada Daquelas de emergência, sabe? Porque eu estou ficando cega Então provavelmente uma das duas vai ficar sem bateria Daí eu vou ter que continuar no outro dia Então vamos até uma das coisas acabar Pra gravar Tá gravando sim Então, vamos lá Onde está seu celular? Mão Seu parceiro? Mulher Seu cabelo? Bagunçado Sua mãe? Esportista Seu pai? Baixinho Seu objeto preferido? O que é meu objeto preferido? Computador? É meu objeto, né? Seu sonho da noite passada? Amigos Sua bebida prejileta? Suco de laranja? O carro dos seus sonhos? Moto Quarto onde você está nesse momento? Meu Seu ex? Muito alto Não, só vamos falar Alto Seu medo? Espíritos O que você deseja ser em 10 anos? Rica Com quem você passou a noite passada? Mili Tá lá O que você não é? Alto O que você fez por ultimo? Hã... Whatsapp? O que você está usando? Roupa Livro prejileto? Mangá A última coisa que você comeu? Paquinas Sua vida? Vida? Que que é minha vida? Minha vida ela é... Feliz Seu humor? Pensativa Pensativa é o humor? Eu acho que sim No Bicinzé né? Seus amigos? Amor Em que você está pensando nesse momento? Vídeo O que você está fazendo nesse momento? Vídeo Seu verão? Inferno O que está passando na sua TV? Nada Quando você sorriu pela ultima vez? Agora Quando você chorou pela ultima vez? Essa é uma palavra pra eles é isso Mili me ajuda Mili me ajuda Mili psss psss Mili me ajuda Venha aqui me ajudar Venha aqui me ajudá Venha Venha aqui me ajudar Teve Mili me ajudar Capaz de transformar O desenho em arte final Ai Não Naminho Filhar Vem cá con that Paulinho vem Você quer gravar vídeo comigo? Diz uma palavra aí, eu vou fazer uma pergunta e tem que me dizer uma palavra Quando você chorou pela última vez? Passado? Escola, psicologia O que você está escutando nesse momento? Cula, atividade predileta nos 12 finais de semana Gravar! Profissão dos seus sonhos, youtuber Seu computador Barulhento Do lado de fora da sua janela Vizinha Cerveja? Raramente Comida mexicana? Nunca Inverno? Saudades Religião? Nenhuma Férias? Recife Em cima da sua cama? Mili Amor Vídeo Então é isso aí gente, esse foi o vídeo A bateria da câmera nem a coisa apagar, não sei se vão acabar daqui a pouco Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique aí no gostei para ajudar na divulgação do vídeo e do canal Isso vai me ajudar bastante, vai me incentivar também a fazer mais vídeos aí de vlogs Eu acho que vocês estão gostando da vida de Washington, né? Eu estou gostando bastante Então deixe seu comentário aí e diga o que vocês estão achando Tenho dicas de tags, dicas de alguma coisa aí Podem me deixar perguntas e eu vou responder Se eu tiver um tempinho Provavelmente eu vou ter um tempinho Mas às vezes eu não respondo com preguiça Mas é isso aí, deixe sua pergunta que eu respondo Se você ainda não é um Yukito, faça a parte dos Yukito Se inscreva aí no canal, aí embaixo E muito obrigado por quem assistiu até aqui E até mais E até mais